E outras duas pessoas morreram nessa madrugada depois que um carro caiu no Rio Santo Anastácio em Presidente Wenceslau. Rubens Nakato ao vivo tem os detalhes pra gente. Nakato, bom dia pra você. Como é que foi esse acidente? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, segundo informações que foram registradas pelo corpo de bombeiros, esse homem aí que sofreu o acidente, estava com mais duas pessoas no carro, ele teria saído de Mauá, na região metropolitana de São Paulo, e ia sentido Primavera, no pontal do Paranapanema. Ele chegou ali em Presidente Wenceslau, pegou essa vicinal, né, que dá acesso a Marabá Paulista, disse que se perdeu ali de madrugada, chegou em determinado momento já próximo ao Rio Santo Anastácio. Havia um bloqueio de terra, né, por conta da ponte danificada, mas ele, como não conhecia a pista, acabou pegando um acesso por terra, lateral, e não viu a ponte danificada, enfim, acabou caindo no Rio. O carro ficou com as quatro rodas para cima. Estavam dentro do carro. A mãe dele, de 65 anos, e mais um amigo da família, de 66 anos, que não conseguiram se salvar ainda, de acordo com o corpo de bombeiros, morreram afogados. Esse motorista, esse homem de 42 anos, ele disse que conseguiu sair do carro, nadar até a margem do Rio, e, posteriormente, pedir socorro. Esse acidente aconteceu por volta das três horas da madrugada, mas os bombeiros só foram avisados aí por volta das sete da manhã. Quando chegaram ao local, já não havia muito o que se fazer, viu? Esse homem, ele permanece internado na Santa Casa, em Presidente Wenceslau, e contou aí, né, relatou tudo o que aconteceu ao corpo de bombeiros. A nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de Presidente Wenceslau para saber sobre a sinalização, a responsabilidade aí dessa vicinal, né, e também dessa ponte, que está danificada desde 2015, depois que um temporal aí acabou levando a ponte. A Prefeitura informou que a responsabilidade, tanto da vicinal, como da sinalização e de recuperação da ponte, seriam da CART, a concessionária Alto Raposo Tavares. Inclusive, eles até travam na Justiça uma questão aí sobre a responsabilidade dessa vicinal. Já a CART não respondeu a solicitação aí, né, da nossa produção. Casa Grande. Na CART, obrigado pelas informações.